de cultura, assim, todos que sempre estão conosco, sempre aparecem por lá e sempre nos apoiando, ok? Então vamos lá? Vamos de música? Vamos fazer música, gente? Vamos lá. Então... Senhora Liberdade? Senhora Liberdade, senhor Neil Alves? Ótimo. Você quer sentar ali? Tem um pandeirista aí, mano? A gente toca, tá bom. Tem um pandeirista aí, mano? Tem alguns, assim. Essa garotada, assim, queria também dizer que fazem dois meses que são nossos alunos. Então esse é o resultado de dois meses, tá, gente? Assim, não é muito tempo, mas a gente fez, assim, com todo amor, todo carinho, assim, para que você ficasse orgulhoso, não só de ter vindo, ter sido homenagemado pela cidade de Santa Maria Magdalena, pela Flim e pelo Funk Verde, protetores dos parques. Vamos lá. Oh! Oh! Amém. 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 Amém.